Olá, eu sou Ezequias do canal Bondownloads.com.br e aqui eu quero dar uma dica a vocês que eu já estou utilizando, que é a Kriptotab. Kriptotab é uma empresa onde você vai ter oportunidade de poder minerar bitcons de forma gratuita, ou seja, você não vai investir em nada para ter seus bitcons, tá? Então você pode aumentar sua receita convidando novos utilizadores para minerar bitcons. Como é que funciona? Você vai clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo, tá? Desse vídeo, você vai entrar, né, nesse link e vai baixar o seu navegador, esse navegador que eu tô usando aqui, é da Kriptotab, tá? E já vai vir com plugin, você vai fazer o caso ou com o seu Facebook ou com o seu Google Plus e vai começar a minerar os seus bitcons. Por exemplo, vou abrir aqui o lado, vou mostrar pra você que eu já tô minerando, olha aqui, vamos lá, deixa eu abrir aqui, eu cliquei no plugin aqui, ó, meus bitcons tá sendo minerado, veja bem aqui, ó, tá vendo? Ó quanto resto que ele está sendo minerado. Então você vai poder minerar também os seus bitcons, tá? ganhar ganhando 20 cons e você vai poder também indicar pessoas. Você ganha uma porcentagem em cima das pessoas que você indicar, ou seja, então você vai ganhar, além de você minerar, você vai ganhar indicando pessoas para você minerar, beleza? Para elas minerar e você também receber uma porcentagem pela indicação, né? Então funciona realmente, já tem várias pessoas que sacaram, os bitcons desse site aqui, ó, você vai ver aqui, ó, no primeiro nível, você vai indicar cinco pessoas, né? E vai receber 15% das cinco pessoas. Segundo nível, essas cinco pessoas vão indicar, tem que indicar 25 pessoas, você vai receber 10%, aqui no terceiro, você vai receber 5% em cima de 125 pessoas, 3% em cima de 625 pessoas, 2% em cima de 3.125 pessoas, no nível 6, 1% em cima de 15 mil pessoas e pouco, no nível 7, 0,5%, em cima de 78.125 pessoas, e assim vai até o décimo nível, tá? Você vai poder ganhar, tá? Você vai poder ganhar em cima daqueles que você indicar, beleza? Ah, como que eu faço para poder estar participando aí, é, do, 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 desse, desse, dessa mineração gratuita aí, que eu vou ganhar dinheiro com isso. Beleza, você vai clicar no link aí abaixo, ó, vou colocar o link aqui abaixo, numa janela aqui, é, privada, né? Você vai clicar e você vai vir aqui, ó, baixar o navegador, tá? Você vai baixar o navegador e vai instalar, ele vai se instalar, aí você vai logar com sua conta, é, do Google, uma Plus, né, Google+, ou então, você vai tá, é, é, logando com seu Facebook, beleza? Assim você já cria uma conta automaticamente, aí depois vai sacar os meus ganhos, depois vai sacar os seus ganhos, você vai, você vai, é, criar uma conta lá, é, em mercado bitcoins, que você vai poder estar transferindo pra lá, tá bom? Aqui tem um caldo, se você indicar, vou colocar aqui, ó, 10 pessoas, veja bem, e essas 10 indicar mais 10, e assim as 10 indicar mais 10, olha só o caldo de rendimento, ó, se você indicar na primeira rodada, se você indicar 10 pessoas, você vai receber 15%, vai receber 6 dólares, Na segunda rodada, você vai indicar, essas 10 vão indicar mais 10, vai receber 10%, 40 dólares, na terceira rodada, essas 100 pessoas vão indicar mais 10, que vai dar 1.000, você vai receber 5%, 200 dólares, então vai crescendo, e aqui você, se você encher tudo isso aqui, você vai receber todo esse dinheiro aqui, que vai dar um total de 31.249 446, né, então, você pode, é, sem precisar investir, é, alto aí, é, no, em bitcoins, beleza? Eu estou minerando, claro, que se você minerar, sem indicar, você não vai ter aqui, muito, um valor, legal, rápido, pra você ter um valor, legal, rápido, você precisa indicar pessoas, é, pra você poder, tá ganhando mais bitcoins, tá bom? Então, então, indique as pessoas, clique aí no meu link aí, é, entra no meu equipe, é, de bitcoins, e eu vou estar postando mais dicas pra vocês, é, pra vocês, é, poder, é, colocar, indicar mais pessoas, é gratuito, não investe nada, é só baixar o navegador, fazer um cadastro, um, 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 pelo Facebook, que ele já faz o cadastro, ou então, pelo Google Plus, e pronto, beleza? Falou, um grande abraço, e até mais.